Fala galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Pessoal, estou de volta neste vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês todos os detalhes desta edição aqui do Baba Who Tap. Esse aqui é o volume 11 da coleção London, um lançamento pelo grande parceiro aqui do canal, a One Filmes. Se você deseja adquirir aqui a sua edição, eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo o link para você estar adquirindo a sua edição. E aproveite e tente usar o nosso cupom Cinefilia15 que vai te dar um desconto na sua compra. Mas corra que este cupom aí é limitado, beleza? Pessoal, então vamos lá conhecer aqui todos os detalhes deste filme. Um filme aí, bem assim, o que eu posso dizer para vocês? Temos aqui o Rei do Rock vs o Rei dos Mortos. Olha só! Uma coisa assim, bem caricata, né? Eu adoro o Elvis, então estou bem curioso aí para conhecer este filme aqui. Este aqui é um filme de 2002, né? Olha aqui, temos o Bruce Campbell, né? O grande astro lá de Uma Noite Alucinante. E o Oss Davis. Então olha aí como ficou aqui a arte da luva. Legal essas artes, né? Olha só que bacana, ficou bem bonito isso aqui. Olha como está aqui a lombada. E aqui a parte de trás. Olha só aqui o Bruce de Elvis. O rei do Rock, o Elvis Presley e um JFK negro vivem em um entediante lar para idosos e se convidenciam sobre suas tentativas frustradas de retomarem as suas vidas na história. Os dias passam lentamente e nada de novo acontece naquele lugar. Até que um dia a múmia de Bubahutep aparece por lá e eles descobrem que ela é responsável por sugar as poucas energias que restam aos idosos do asilo. Então eles decidem fazer algo de último nos últimos dias que lhe restam de vida e vão enfrentar a múmia e devolver a paz ao local. Olha só que interessante, né? Nossa, eu estou bem curioso aí para conhecer este filme aqui. Este filme aqui teve um orçamento baixo, né pessoal? E por conta do orçamento ser baixo, não tem nada de licenciado aqui do Elvis. Ou seja, não tem nenhuma música do Elvis aqui no filme não, tá? Eles não conseguiram pagar o licenciamento. Este aqui é dirigido pelo Dom Coscarelli, aclamado diretor aí da série Fantasma. Acho que tem quatro ou cinco filmes do Fantasma. Ele é o diretor. Este Bubahutep surgiu como um projeto de uma nova franquia onde o rei do rock enfrentaria diversos personagens de horror e até alienígenas. O que acabou não acontecendo por diversos motivos. Inclusive, um conflito de ideias entre Bruce Campbell e o diretor, o Coscarelli. Posteriormente, o personagem de Campbell seria visto em uma série em quadrinhos, né? Então, eles desistiram aí da franquia de filmes e partiram para os quadrinhos. Olha aí que legal. O áudio somente no inglês, pessoal, não tem a dublagem, tá? Então, é só o original em inglês. Legendas em inglês e português. A tela está no 1.85.1. É um terror de 92 minutos. Não recomendado para menores aí de 14 anos. Olha só que legal. Vamos ver aqui como ficou a arte da capa. Sempre aí trazendo uma arte diferente da luva. Olha só que legal. Eu gostei demais dessas artes aqui, né? Bem legal. Então, olha só como ficou. A lombada está no padrão, né? Mesmo padrão. A parte de trás aqui é basicamente igual. Vamos abrir aqui. Então, olha só como ficou a arte do disco, né? Tirar aqui para vocês verem aqui a parte do fundo. Então, lá no fundo tem o logo da Dark Flix, né? E aqui é o disco, né? A arte do disco. E, pessoal, eu vou colocar agora aqui o menu e um trechinho aí do filme para vocês conferirem, né? Como ficou. Vamos lá, então, pessoal. Olha só o menu aqui todo estático, né? Não temos nada de movimento. Temos aqui a opção de Play para iniciar o filme. Cenas, trailer e configurações. Onde podemos aqui ligar as legendas, né? Já que o áudio é somente no inglês. Então, eu vou ligar a legenda aqui no português. Vou voltar para o menu e vou colocar aqui um trechinho de uma cena para vocês conhecerem aí a qualidade. Bom, meus amigos, era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo.